Eu tô pensando em jogar com Sweet Axe, foi uma das armas que eu menos joguei no jogo E eu joguei pouquíssimas vezes com Sweet Axe no Iceborne, no base, então eu tô pensando em jogar com ela Presta atenção nessa, presta atenção no que ele fala agora, nessa abertura, gente, eu amo essa abertura Isso é basicamente o que um Hunter é, velho Quando você sai pra uma, a quinta frota sai, olha Muito foda, velho Assim que vocês embarcarem nesse navio, não tem mais volta Caralho Se algum de vocês perdeu a coragem, retire-se agora e ninguém o julgará Caralho Isso é muito foda, velho Que a estrela de Safira ilumine seus caminhos Eu amo isso, velho Pra mim isso aí resume a galera que começa a jogar e simplesmente dropa E nota Ryuga, vai Nome do gato Nome de algum personagem que eu gosto, sei lá Como é que eu... Yoga, vai Yoga Não, é Ryuga e Yoga, será que combina, velho? Vai ficar estranho, não? Ryuga e Yoga? Vai ficar estranho Shiryu, não Ah, vai ser Shiryu, mano Como é que escreve o Shiryu, mano? Shiryu Shiryu Vai esse mesmo Quer ver que a Capcom colocou a armadura defensora A arma defensora roubada Olha o Defensor 455 de ataque Olha a diferença, gente Olha a diferença, gente 455 Com afiação verde, já Olha essa, mano 280 com afiação amarela Será que a Capcom colocou o modo Easy no jogo, velho? É brincadeira, hein, velho? Sempre sonhei em aprender a jogar Bem, bem, bem com o Sweet Axe, sabe? Porque é uma arma que no Iceborne é muito difícil Por que é muito difícil? Porque não tem defesa, mano Como é que tu joga com essa arma? Posicionamento, mano Ou se posiciona bem Ou tu tá lascado Basicamente é isso Vai dar um trem pra eu jogar nele, né? Teria que ser uma parte do próprio corpo dele Ó, jagrão Serenite, você vai ser vingado no final. O veterano 100% está me trolando, mano. Está me trolando, velho. Oxi. Se você quiser ir ao interior de uma caixa, por exemplo. Já, o Abrão foi para o Ninho e voltou. Quem explica, velho? Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Não, normalmente ele vai para lá e fica lá, né? Quem vê assim, né? Um caçador que começa caçando Jagras e termina no Fatalis. É um herói, né não? Será quantos saves novos eu vou iniciar até chegar o Monster Hunter 6, hein? Não sei, mano. Monster Hunter Road, Matheus. Eu morria para o Jagrão, logo que comecei. Nem lembro, velho. Eu acho que o monstro que me bateu foi a Anjanah. Você acha que encontrou alguma coisa que vai nos levar até o Zora Magdaros? Enviar alguns pesquisadores para lá agora mesmo, mas não com o Pukei Pukei irritado rondando por aí. Aham. O território Pukei Pukei é bem no meio da floresta. Estaremos melhor equipados para enfrentá-lo. Quando a equipe do Centro de Recursos tiver acabada a reconstrução de acampamento na floresta, agiremos. Até lá faremos o possível para ajudá-los a deixar aquele acampamento funcionando. Vamos nessa. Será que já dá para fazer a armadura do Jagrão? Ou a arma dele? Fazer a arma dele, né? A arma do Jagrão é uma pelona nesse jogo, gente. Deixa eu ver se dá. Olha, machadão do Jagras brabão aqui. Acho que dá para fazer uma melhoria para ele, hein? Faltou garrafiada. Vamos colocar aqui na lista de desejos. Garrafiada. Ah, galera, ó. Se eu bem me recordo, quando a gente começa... Eita, área de encontro. Olha, velho, a área de encontro. Está tendo um festival... Qual o festival que está rolando? Não tem isso no Rise, por exemplo. É uma coisa que eu senti muita falta, velho. Não tem os festivais no Rise, velho. Olha que da hora, velho. Ah, é massa demais, mano. Só que agora os festivais aqui ciclam. Na época que a gente jogava, ele chegava em uma época do ano específica. Como o jogo encerrou o ciclo, cada 15 dias alterna um festival. Muito massa, hein, velho. Vou relembrar isso, ó. E aí eles mudavam a personalização da área de encontro para cada festival. Qual é o festival que está rolando aqui, será? É... deixa eu ver aqui. Acho que eles não vão falar, né? De cabeça alguém sabe? Que festival é esse que está rolando? Deixa eu ver se eu conversar com alguém aqui, alguém fala. Oi! Pô, nem sei qual festival que está rolando, velho. Porque a ideia do Switch é diferente. Como um console é um portátil que você pode levar para qualquer lugar, inclusive para lugar que não tem internet, eles fazem os eventos serem atemporais. Olha, a assistente mudou de roupa, ó. Estamos na rua! Está com cara de verão mesmo. Está com cara de ser o festival de verão. Será que nem quando lançar no PC vai ter? Acho que não, porque é o mesmo jogo. Independente de ser do PC, ele vai ser tratado da mesma forma. Mas eu não estou criticando o Rise por isso, sacou? Eu não estou criticando o Rise por não ter. Estou dizendo que era muito legal ter. Ah, mano, ó. Zona 5. Vai ser lá mesmo, ó. Lá está com uma... Acho que é lá mesmo, hein. Naquela exclamação lá, se eu não me engano. Fui comprar pão, fiz café também, assisti três partes dos torneios de Street Fighter e o Lep está ainda decidindo o cabelo da mina. Foi demorado mesmo. Aí, só que se liga, depois que a gente acabou de fazer o personagem, ainda tinha um gato, mano. Aí a gente falou, pô, se a gente for fazer o gato, a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí a gente fez o gato por sorteio. O pessoal do chat aí escolheu um número. E o número que escolheu, a gente foi selecionando e o gato ficou daquele jeito. É aqui, velho. É aqui mesmo. Logo acima desse personagem aqui, ó. Tu sobe aqui essa rinha. Ah, pá. Aí vai dar a cutscene, né. 2.000 anos depois. A primeira aparição do Kulu foi aqui, Luiz. Se não se cuidar desse passado, o campo não vai durar de noite. Ah, é bem legal, né, Kusanagi. É bom rever as possibilidades que a gente tinha na época e não se ligava, né, velho. Abre a mapa de vida e muda para a mapa de mundo. Aí selecione a Asteria. Será que a gente já caça ele? Ou a gente volta para a Asteria? Ele tá falando para caçar. Mano, é impressionante. Como a gente se perde nesse lugar, velho. O que aquela Asteria tem mais um período de comida PIligológicaでした? ElroVE A beleza, né, querida, praie shave? Tune de boa hora do mesmo. Eu tive as distintas br barriers vão eС para a responsabilidade que eu precisar Hey, Garda, né. Maldito! 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 Provavelmente. Eu realmente tenho umas desculpas ou coisas que a pessoa quer falar mal, sei lá, que não dá para entender. Maldito! 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 Marca! Escutado! A arma que eu joguei minus foi! Foi Será que eu tenho Antídoto? Foi espada e escudo A boa e velha Faquinha de pão Será que já tem camada no início do world, velho? Seria da hora, hein? Será que a partir de quando libera a camada? Olha que da hora, mano Já tem camada desde o início, velho Pra quem jogou na época Não tinha essa mamata também, né? Ó, já tem pingente desde o início, mano Que da hora Ó, dica, dica, dica Pra iniciantes Tá aqui, ó A skill mais importante do início do jogo Se chama Sabujo Aumenta a taxa de enchimento da barra em 50% Aumenta a taxa de preenchimento de seus guialumes Vai encontrar pistas ou rastros deixados por monstros Melhor skill do início do jogo Mestre do churrasco Mestre do churrasco Furtividade Alcance de guialumes Opa Expande o alcance de detecção de seus guialumes Outra skill importantíssima Pra início de jogo Que você ainda tá descobrindo os monstros Isso aqui é essencial O que mais? Reforço de vida Reforço de ataque Xablau Tem um vídeo lá no canal Maestro sonoro Atordoante Reforço de defesa Resistência A água Transporte profissional Muito bom também Olha a minha Hunter Olha a minha Hunter Que coisa mais linda Véi Ô louco, hein Vale muito a pena fazer uma personagem feminina, mano É muito lindo Olha isso Afiação rápida Afiação rápida 10 barra 10 também, hein Tá um carnaval agora a minha armadura, né Minha net recentemente ficou a nat 3 Mas outros jogos normalmente sem nenhum problema Xiii, mano Vai ter que resolver isso aí Qual que é a sua internet atualmente? Provedor Gostei do old Me deixou com mais vontade de jogar Olha, é uma jornada incrível Ele até o fim do Iceborne É realmente algo marcante Vamos procurar aqui a opção de tirar o capacete Tem algum lugar aqui que tem Ah, cadê? Primeira página, né? Isso, garoto Ó Que da hora Pode mostrar em cenas, né? Acho que vale a pena mostrar em cenas, será? Mas eu acho que fica legal os equipamentos também, né? Não sei se vale a pena desativar, não Que a personagem, apesar de ser feminina Ela ficou bonita, ó Com o equipamento Não ficou? Ela não perdeu a feminilidade dela As cutscenes são muito lindas, véi Essa série vai ser solo? Com certeza, mano Até porque pra alguém jogar comigo Teria que estar no mesmo nível de equipamento Aí Dificilmente alguém vai estar Ó as cutscenes Como os personagens são lindos GMS Mendes, tu é o Gabriel? Meu primo? Não, né? Acho que não, né? Ah, bota fé Chutei Chutei Cara, mas mesmo a Não, peguei o celular pra conferir nada não, mano Não olhei nada aqui no celular Ah, se tu falou comigo aí, nem ruim Eu vou manter os escolas fora do caminho de harm's Ah, ah, você foi derrubado com a água Isso vai colocar um desfile na sua Stamina vai te levar Não, eu chutei pelo GMS Mendes, hein? Você me chamou de Alexandre? Normalmente o pessoal me chama de Leps Na minha live Lembro de você falar o que fazer Ó, caiu Esse jogo aqui, você já ouviu falar dele? Esse que eu tô jogando Ai, rebateu na cabeça dele Ah, maldito Vai correr, velho Caiu, velho GG, hein? Acho que ele morre agora Não morreu Olha, que maldito, velho Já jogamos um parecido, não? Aliás, não sei se na época do Nintendo Wii U Tu jogou alguma coisa comigo Mas tinha um Tinha um Monster Hunter no Wii U Acho que você me Você deve ter me visto jogar nessa época Realmente Só que aqui eu evoluiu bastante Enquanto baixo os jogos no Switch Acho que vou jogar um Monster Hunter World Iceborne Só porque eu fiquei com inveja Olha só Olha só Esse jogo é de lançamento? Não, não é não Mas qual o problema? Monster Hunter é foco do meu canal Mano, vai ser legal essa jornada com o Switch Axe Que eu vou aprender bastante Semana que vem chegou o Ring Light Boa, mano Só que esse lance de Ring Light tem que ver Tem alguns que são meio ruim Oh, não se preocupe Eu encontrei um lugar seguro para os Scholar Tô não, mano Não me contaram não Tu tá em Manaus? Sério? Espera para nós voltar no campo Oxe, como assim? Depois tu me manda ir no privado, pô Explicando, eu não tô ligado não No Zap Então Olá Meus amigos velhos estão bem Graças a mim Graças a mim Parece que os bons Scholar são tão incontroláveis como sempre Você não tem videogame, né Gabriel? Se tivesse ia te recomendar jogar esse jogo Acho que você ia gostar, mano Follow the trail, find the truth Well, it has been a pleasure Nearby you will find my camp I trust it will be of some avail To you and the others Please pass a message on to the commander That I am safe But a force compels me on And I intend to see where it takes me If you two feel so compelled Then we will cross paths again At the end of all this Tu comprou um PC Médio E tu comprou um bom Porque um PC bom é caro, né? Qual arma você indica pra matar monstros mais rápidos? Mano Não tem muito isso não, saca? É tudo questão de adaptação Mas, por exemplo Se você quiser Dual Blade Até o espadão Que é uma arma super lenta Por exemplo Como é que tu mata um monstro rápido Com um espadão que é super lento? Tu foca em dar o primeiro charge do espadão FASE Feliz 2000 22 30 30 30 32 33 33 34